prédios olá 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 hoje ela me liga e me convida para sair com a internet na internet na internet numa vide Hoje ela me ligue e me convida para sair me nessa naipi Naipi, no ma vaipi Hoje eu vou me te golo, aquela dama me ligou Te juro me convidou, ia, 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 ia E se não vai chegar com mais niggas, nessa vai Ela vai chegar com as amigas, nessa vai Quem diria mano, colo, colo, hoje eu vou me te golo Ela já me aceitou, vamos estar no sky Hoje ela me ligue e me convida para sair me nessa naipi Naipi, no ma vaipi Hoje ela me ligue e me convida para sair me nessa naipi Naipi, no ma vaipi Puxa para aí, ela me disse não aguento mexer pouco, pouco E tu guarda cae, ela ta bem fly Ela me convidou, não vou lhe deixare Tá gritando e puto le xambochiare Baby contigo me sentou no zoom Vai, vai, mexe esse bum bum Vai, vai, contigo vejo o sky Toa aí, tipo ba de coca Hoje ela me ligue e me convida para sair me nessa naipi Naipi, no ma vaipi Hoje ela me ligue e me convida para sair me nessa naipi Naipi, no ma vaipi E se não vai chegar com mais niggas, nessa vai Hoje ela me ligue e me convida para sair me nessa naipi Naipi, no ma vaipi Hoje ela me ligue e me convida para sair me nessa naipi 90 Como a vibe Hoje ela me ligue Com vida passa e o mundo está 90 90 Como a vibe Hoje ela me ligue Com vida passa e o mundo está 90 90 Como a vibe Com vida passa e o mundo está 90